Olá você, tudo bem? E estamos aqui a advogada doutora Fátima Burejo, diretamente aqui de Recife, Pernambuco, e hoje vou falar de uma aula que eu havia colocado a enquete aí pra você, tá? Será que há possibilidade de você protestar um título de forma gratuita? Pois é, notícia boa. O Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o CNJ, através do provimento, né? O provimento número 86, agora do ano de 2019, isso é coisa recente, agora dia 30 de agosto, ele liberou, tá? Dispondo acerca da possibilidade do pagamento de emolumentos, acréscimos, dívidas e demais despesas devidos pela apresentação de títulos e outros documentos da dívida de protesto, né? O provimento, ele é assinado pelo corregedor, o ministro, né? Humberto, Humberto Martins, ele tá trabalhando bastante, tô gostando demais. Esse provimento 86, vou falar na outra aula do 87, tá certo? E a norma, a norma permite que pessoas físicas, tá? E jurídicas, incluindo bancos, instituições financeiras, tá? Fiscalizadas pelo Sistema Financeiro Nacional, elas levem os seus títulos para protesto, diretamente lá no banco, diretamente no cartório e aonde vem a charada, né? Esse protesto tem que ser, no máximo, até um ano de efetivo atraso, tá? E que haja, ele colocou aqui, independente da data do vencimento do título, a possibilidade de postergação, de emolumentos e demais despesas, no caso de dívidas provenientes de entidades vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, como banco, instituição, tal, na qualidade de credora, né? De concessionárias de serviços públicos, na qualidade de credora, credores ou apresentantes, decisões judiciais, as decisões judiciais têm que ser, que estarem transitadas e julgadas. Quando é que tá transitada e julgada? Não cabe mais nenhum tipo de recurso, ela transitou e julgada, tá? Transitada e julgada e que seja da Justiça Estadual, Federal, Justiça do Trabalho e também da União do Estado e do Distrito Federal, certo? E aos municípios e às suas respectivas autarquias e fundações públicas, no que compete às suas certidões da dívida ativa, não é? As demais pessoas físicas, ele diz aqui, é uma reportagem que eu estou vendo aqui no site jurídico, é o Migalhas, tá? As demais pessoas jurídicas ou físicas terão direito a postergar os emolumentos, os emolumentos são as despesas, né? As despesas que se pagam, é o que eu falei, vai entrar e se paga, se paga, se paga, emolumentos desde que o prazo, olha, desde que o prazo de vencimento do título não ultrapasse um ano da data da apresentação no tabelonato de protesto. E também prevê, olha, tem outra previsão, boa, rapaz, que os cartórios estão autorizados a conceder, os cartórios estão a conceder parcelamento dos emolumentos e demais acréscimos legais aos interessados, inclusive através de cartão de crédito ou de débito, desde, olha a condição, desde que sejam cobrados na primeira parcela os acréscimos legais, tá? Tá? Então, caberá, aí diz assim, cabe ao devedor, caberá ao devedor no ato do pagamento, não é? Da sua dívida, você não protestou? Você protestou, você foi lá, você disse, não, isso eu vou protestar, mas não tenho dinheiro pra pagar isso aqui, quem vai pagar é o meu devedor. Então, quando ele for pagar a dívida, dele é a responsabilidade de arcar com as despesas do protesto, é, incluindo as taxas e os emolumentos devidos aos órgãos públicos, conforme a norma, poderão ser levadas a protesto gratuitamente, olha a palavra mágica, gratuitamente, as duplicatas escriturais, as duplicatas, inclusive eletrônicas, e os demais títulos e outros documentos de dívidas. E ele diz que o provimento entra em vigor em 90 dias. Então, foi agora 30 de agosto, setembro, outubro, novembro. Depois de 30 de novembro, a gente já pode meter bronca, tá certo? Eu vou colocar aqui embaixo a cópia desse provimento 86 do CNJ. Se você tiver dúvida, você compareça no cartório, você diz, olha, tá isso aqui, já tá vigendo aqui, como é que você pode me ajudar? E você toma uma atitude, tá certo? Então, parabéns pra você, existe sim a possibilidade, tá? Com a certidão, com a certidão do trânsito em julgada, que já entrou com a ação, tá? Entrou com a ação, já foi favorável e você não consegue localizar o credor de forma alguma. Então, você entra com esta, faz menção a este provimento, número 86 do CNJ, e todas as atitudes vão ser tomadas. E fica lá registrado o credor, o devedor, ele vai precisar, sim, pagar pra poder ter a vida dele, né? Correndo novamente, fluindo na normalidade, tá certo? Então, fica aí, mais uma orientação jurídica da advogada Fátima Aburégio, diretamente aqui de Recife, Pernambuco. Fique conosco, curta, compartilhe, se inscreva no canal, canal que não para de crescer, e eu agradeço a você. São as minhas escolhas e a sua escolha de bater de frente com Aburégio. Satisfação, tudo de bom pra você, e aí outras aulinhas estão chegando. Tchau!